Diretoria voluntária da Casa João Paulo II, irmã Cecília, irmã Tereza, lá de anda aí o Milton, que mais uma vez está cedendo aí a renda, né, em forma de cestas básicas, para a Casa João Paulo II, Terezinha Barbosa, Marina Escorreda Costa, Zumira Ribas de Camargo, que legal, parabéns aí por mais essa parceria com o Antônio Elzi. A gente fica muito feliz, é mais um ano que a gente está nessa loja que não é loja, a casa da gente, todos os funcionários, todos são amigos, tratam a gente com tanto carinho, depois desse desfile maravilhoso, e essa família, Menezes Aguiar, né, que é maravilhosa, mais uma vez, além do desfile maravilhoso, a finalidade dele, ajudar a Casa João Paulo que precisa tanto e que fica muito agradecida. Irmã Tereza, feliz? Muito. São gestos, assim, que fazem a diferença, que marcam realmente o coração e nos estimulam a continuar e a batalhar por aquilo que realmente a gente acredita, né, que é o ser humano. Esses gestos de amizade é que realmente contam e fazem a diferença para que a gente possa realmente continuar lutando com garra, com toda a intensidade e para que a gente realmente consiga atingir o objetivo da gente. Botão, é muito bom, né? Você não vai largar nunca mais a Casa João Paulo. Não, é um prazer muito grande, olha, é um trabalho muito sério, é muito legal, elas são os amores e é muito gratificante, sabe, estar podendo ajudar e sempre assim, com a colaboração de todos, né, o pessoal da Ana Zumir, o pessoal todo aqui, sempre colaborando bastante também para o sucesso nosso, de todos nós, né. I'll always be there And I'll always care Honey, don't you worry There's nothing to worry for Because if I didn't love you, I wouldn't be here now And if I didn't want you, I would have turned around by now Nós não exageramos, a Paula Moscatello da Estileto, sempre presente com as grandes marcas, grandes grifes, Antoneljo, fazendo um desfile belíssimo, coisa maravilhosa, né, isso aqui na nossa cidade. Hoje foram mais de 120 looks apresentados e você arrumou calçados para todos eles, a Estileto tem para todas as ocasiões. Ah, tem, é sempre um prazer, né, poder participar mais uma vez com o Antoneljo. É fácil, a gente consegue, são os looks bonitos, então a gente consegue adaptar o sapato que fique melhor. E para vocês terem uma ideia, em função do número de looks, para cada look um calçado diferente, ou seja, para todos os gostos, bolsos também, né. É, e acho que pode atingir qualquer faixa etária, um público variado, desde o mais clássico até os mais modernos, como a gente pôde ver, as botas desfilando com as bermudas e os escarpins, quer dizer, tudo bem integrado. Exatamente, olha, e nessa estação a Paula estava me contando o que não pode faltar no guarda-roupa das mulheres. Uma bela bota, e a Estileto tem botas maravilhosas. Ah, sim, sem dúvida. Uma bota, ela agrega muito o visual da mulher, ela vai deixar a mulher elegante, pode ser uma bota rasteira, pode ser uma bota de salto, preta, marrom, toda mulher entrou à estação de inverno, ela quer uma bota nova. Oh, my love, I'll never give you up, cause I'll always want your love. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change the same thing. Cause if I could change my world into another place, I wouldn't see your smile and face. Believing is the answer, the answer to all your feelings. Olha, a Valéria, acompanhada de toda a sua família, acompanha esse desfile maravilhoso. Aliás, a Antoneuza é uma grande parceira sua, participou do Night Fashion Show, que foi maravilhoso. Aliás, a Valéria organizou, atingiu sua meta, né? Vender os mil convites, beneficiando as duas crianças que tanto precisam, né? É mesmo, e está de parabéns. Realmente, a Antoneuza fez um desfile maravilhoso, tanto hoje quanto lá no Santos também, com uma moda muito elegante, de muito bom gosto, da Fabiana, do Milton, da Dona Elze. Família que trabalha junta, permanece junta, cresce junta, dá certo, né? Você fala com experiência. É, um pouquinho, eles devem ter mais que eu, mas realmente eu agradeço muito, de coração, todos que cooperaram com o nosso evento. Inclusive, eles estavam falando aqui hoje, que depois do seu programa, a venda dos vestidos das lojas foram assim, estouraram, estavam super eufóricos me contando. Então, você também é muito importante. Essa retaguarda que vocês dão para programas beneficentes, para eventos beneficentes, eu acho que nada mais justo do que fazer um pouquinho aqui, para Deus ajudar um pouquinho lá em cima, né, João? Exatamente. E hoje aqui também, Casa João Paulo e o Lã também. É, também, eles todo ano, a Fabiana também, inclusive na entrevista do Santos, ela fala que todo ano elas fazem aqui na Dona Elze um evento beneficente, doando cestas básicas, quem não doa cesta básica, compra o convite, ajuda o João Paulo, a o Lã. Então, eu acho que eu gosto, assim, eu me sinto muito bem de participar dos eventos que a gente está ajudando. Eu gosto. Tchau. 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 da casa. da casa. da casa. da casa.